Mudando de assunto, 50 pessoas estão presas em uma estrada montanhosa por causa de um deslizamento de terra provocado pelo terremoto que atingiu o litoral leste de Taiwan nesta quarta-feira. No momento do terremoto mais forte em 25 anos, os funcionários de um hotel viajavam em quatro ônibus. O grupo está preso em uma caverna localizada na rodovia. Segundo o jornal local UDN, equipes de emergência já teriam iniciado o trabalho de limpeza na estrada a fim de resgatar as vítimas. Mas há uma preocupação de que o grupo tenha ficado preso dentro de uma caverna que estaria com a entrada selada por rochas que caíram durante a segunda onda de tremores. Com base no horário em que os ônibus subiram a montanha e nos sinais de GPS captados dos telefones celulares, acredita-se que o grupo procurou abrigo em um sistema de cavernas. Outra hipótese é que eles tenham ficado presos em um túnel localizado na rodovia na encosta de um penhasco perto da entrada da caverna. A expectativa é de que a equipe chegue à área onde os funcionários estariam presos apenas depois da meia-noite de quinta-feira, no horário de lá. Mais informações sobre o caso, você confere aqui no YouTube ou no portal metropolis.com.